Oi queris, o perfume de hoje é um masculino, um masculino cuja saga começou em 2017. É o Y Le Parfum de Yves Saint Laurent. No nosso vídeo vamos chamá-lo de Y, mas em inglês o nome desta fragrância é Y. Esse perfume começou com um Eau de Toilette em 2017, uma criação de Dominique Ropion da IFF, que tem criado não só este, mas também o Eau de Parfum de 2018, o Liv de 2019 e agora o Le Parfum, o Y Le Parfum de 2021. Este é um perfume muito interessante, nós vamos falar um pouco de cada um, mas focar um pouco no Le Parfum, que é o lançamento de agora, porque Le Parfum é um dos que mais se aproxima ao original, o Eau de Toilette. A intenção foi criar um perfume tão parecido quanto, e o sucesso que ele teve logo de cara, porque ele era um frescor, trazendo um lado aromático, amadeirado, com notas intensas de fundo, mas um frescor que se prolongava por muito tempo, e a ideia era fazer esse frescor se prolongar por mais tempo, mas ainda assim trazer mais intensidade. Por isso o Le Parfum promete sim mais intensidade e entrega mais intensidade. A intensidade fica por conta da substantividade na pele. Ele é um perfume extremamente fresco, eu apliquei esse perfume antes de começar a falar com vocês, e ele está muito agradável na minha pele, é um tipo de perfume que eu adoro sentir. Ele não tem aquela força e intensidade dos perfumes orientais ou perfumes estritamente amadeirados, mas vocês vão sentir que ele tem uma leveza elegante, e é isso que é preciso compreender antes de ofender. Eu vi na internet alguns comentários, principalmente fora do Brasil, dizendo que a linha é horrível, porque não é o que eles gostam. O que eles gostam são os orientais, e eles dão exemplos de perfumes orientais, perfumes amadeirados intensos, e até fazem comparações, como o M7. M7 de Yves Saint Laurent foi uma fragrância extremamente nichada, rompeu paradigmas logo na propaganda em que aparecia um homem de nu frontal, então a propaganda foi cancelada, houve uma série de, vamos dizer, problemas e reclamações, era início da internet ainda, e as pessoas se sentiram chocadas demais com aquele nu frontal. Bom, era muito típico de Yves Saint Laurent isso, né? Ao mesmo tempo, as opções olfativas acabam vindo das casas de perfumaria que começam a ditar tendências, e isso se espera também de uma casa de perfumaria. Numa época em que quase 20 anos era um foco sobre os orientais, sobre as notas quentes, também intensas, agora o jogo está virando para os frescores, e as pessoas que gostam de frescor, e que ficaram sem lançamentos assim por muitos anos, ou escolhendo a dedo quem é que estava lançando fragrâncias assim, começam a ficar mais felizes, ao passo que as pessoas que tinham lançamentos muito doces, orientais, madeiras intensas e até meio nichadas, vão começar a sentir falta. O ponto, porém, é que em Y Le Parfum, essa jogada acaba esquentando, porque ele traz as mesmas notas de saída, ou pelo menos quase as mesmas notas de saída do Y original, que era uma versão Eau de Toilette, para a versão Le Parfum. Na versão Le Parfum, o aldeído volta, então, assim, volta. E o aldeído é muito importante em fragrâncias frescas, é uma substituição a muitos cítricos, a muitas notas frutais, a muitos aromáticos, embora aqui tenha muitos aromáticos. E aí você vê a participação da lavanda, do lavandim, nesta fragrância, que vem para caracterizar um fougé, porque ela é, sim, embora aromática, amadeirada, vocês podem classificá-la como um fougé amadeirado. Ela abre cítrica, tem lavanda, tem lavandim e tem gerânio. Yves Saint Laurent marca essa fragrância na intensidade da lavanda, do gerânio e do cedro. Mas ela é muito mais do que isso. Estas são as notas mais intensas que eles destacam. Mas esta fragrância contém muitos mais elementos. Alguns dos elementos principais são uma abertura muito fresca, com o aldeído, com maçã verde. Aliás, a maçã verde é um tópico que continua em todas as versões de Y. Já são mais de quatro versões e ele continua em todas elas. Tem grapefruit, uma nota alaranjada que, para mim, eu sinto muito quando eu apliquei essa fragrância, logo de cara. Tem elemi, que é uma resina com o cheiro mais verde, muito apropriada para notas masculinas. Eu adoro essa nota, acho uma nota resinosa, mas fresca. Por isso, vocês podem sentir um frescor um pouco esverdeado aqui. E tem gengibre também. Então, vocês notam que ela tem um lado aromático bastante intenso, de especiarias frias também, como é o caso do gengibre. E, portanto, esse frescor vai se manter muito intenso e por muito tempo. Querem aplicar comigo? Esta é a amostra que eu recebi da empresa que o criou e que foi generosa comigo. Ah, que delícia! Que delícia! Que delícia! Que delícia! Para ele se chamar Le Parfum, ele tinha que ter intensificado as notas do Eau de Toilette, porque já tinha um Eau de Parfum, e o Eau de Parfum já acabava tendo notas mais intensas de fundo. Aqui também, aqui as notas se intensificaram. Ele ganha a fava tonca. A fava tonca é uma espécie de baunilha adocicada, mas muito mais complexa, porque ela tem um cheiro de tabaco, um cheiro de madeira intenso. O cedro continua muito presente e é uma das notas destacadas pela Yves Saint Laurent. Além disso, ele contém olíbano. Apesar de uma resina, tem cheiro de madeira, incensado. Portanto, essa composição de notas já deixa a fragrância intensa. O âmbar está presente em quase todas as fragrâncias da linha, e aqui também ele se apresenta. E esta fragrância ganha a patchouli. O patchouli é uma das madeiras mais intensas da perfumaria, junto com resinas, que deixam essa fragrância durar muitas horas sobre a pele. Então, vocês vão ver que ela tem essa dualidade de frescor aromático de saída, tem as especiarias frias, tem um pouco de cítricos, é claro, mas não são os cítricos que seguram o frescor. Quem segura o frescor dela é mesmo o aldeído. E depois, por fim, esse lado oriental e também das madeiras, como o patchouli, vão garantir que essa fragrância tenha uma substantividade imensa sobre a sua pele. É uma saga? É! São muitos flunkers? São! São muitos flunkers. Se a gente pensar bem, um flunker por ano. E isso denota também o sucesso e o movimento que a marca quer fazer. Se você já conhece Y de Yves Saint Laurent, qualquer um que seja da marca, venha aqui conversar comigo. E o que vocês acharam dessa resenha também. Eu vou amar bater esse papo com vocês. Um beijo, queres, e até a próxima!